E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje galera tá top demais, só atualização 1.6.2 galera, olha isso aí, as novidades que eles mandaram pra gente aí ó, fizemos de tudo para que consigam chegar em locais ao norte o mais rápido possível. O que que acontece galera, eles lançaram aquele mapa novo lá, só que quem tem moto e gerador tá conseguindo, eu tenho moto e não tenho gerador, mas hoje se Deus quiser eu finalizo o meu vídeo de gerador e pra poder cair pra dentro né galera. Então vamos lá, 5 chances a mais você vai ter de encontrar o tanque na casa mata, que é o bunker né, e 5 vezes mais lá naquele pacote de engenheiro lá, aquela parada que vocês compram lá, gastam dinheiro lá e você vai ter mais chances de conseguir, beleza? E note que o pacote de arma mais rara também custa 50% a menos, rápido, temos uma oferta inédita por tempo limitado, beleza galera? Por tempo limitado na verdade né, vai ter um tempinho lá, daqui a pouco vai mudar, valeu? Além disso, porque a gente se importa, tá falando que se importa com a gente, beleza tá? Todos os erros encontrados foram corrigidos, o desempenho geral do jogo melhorou, vamos fazer o teste pra ver se melhorou mesmo, porque o meu S6 Ed, tava bugando, vamos ver se mudou né galera, vamos ver se realmente eles tão carne de pescoço mesmo né galera. Vamos baixar nosso volume aqui ó, vamos baixar um pouquinho nosso volume aqui, vamos deixar assim, cadê, vamos ver aqui a... Ah, eu baixei esse aqui ó, na verdade, nós temos que baixar esse aqui ó, entendeu? Vamos lá, beleza, show de bola, agora tá bonita a parada aqui, e vamos partir pra gameplay galera, e lá na gameplay lá a gente vai trocando uma ideia lá pra gente ver o que a gente acha, beleza? Tá carregando meu jogo já que eu atualizei, beleza? Já entrei no jogo, já fiz uns testezinhos, vou mostrar pra vocês, na prática, invadindo a floresta nível 3, se não vier o big né, se não vier o big, olha isso galera, se mudou essa paradinha aqui em cima, olha isso ó, C e aí você compra aqui essa caixa aqui do engenheiro, beleza, aí aqui tem outro pacote aqui também ó, pacote de guerra de zumbi, vem essas armas todinha por 30, tá caro, tá muito caro o jogo, o jogo tá ficando difícil e caro, mas vamos que vamos galera, tem essas paradinhas aí, tem essa parada aqui também ó, vamos ver aqui ó, esse daí ó, que vem aí por 4 dólares, 3 dólares e meio né, porra, caraca, top hein galera ó, esse cachote aqui tá top, esse tá massa mesmo galera, você vai mudando isso aí, beleza? Vamos ver aqui se mudou alguma coisa, não mudou, reforço também não mudou, não mudou nada galera, então vamos invadir aqui, vamos ver o que a gente acha da nossa gameplayzinha aqui, se realmente mudou alguma coisa e vamos ver cara, vamos ver se a parada vai ficar insana mesmo, vamos lá galera, vamos lá, vamos clicar em entrar aqui e vamos com tudo, vamos com tudo que é, que aqui a gente é carne de pescoço galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se você tá chegando agora e não conhece o canal, dá moral e se inscrevendo, valeu? Chegamos aqui galera, vamos com tudo aqui nessa floresta aqui, floresta que sinistrona aqui né, tá de noite galera, tá de noite, vamos rodear ela aqui, fazer duas voltas aqui por causa do Big né, vocês estão ligados né, que o Big complica né, esse palhaço aqui já veio com tudo ó, vamos arrancar o futuro dele, já era, já caiu aqui de ralo na nossa frente, pega uma frutinha aqui né galera, vamos lá galera, sei que tem dificuldade em invadir essas florestas aqui ó, só seguir o passo a passo que eu faço aqui galera, só siga o passo a passo que eu faço aqui, ele vai cuspido, vai dar uma, duas, mete o pé porque ali eu fui um pouco lento pra acertar ele, então eu tenho que tomar cuidado aí, entendeu? Vai na disciplina aí, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, vamos lá, opa, travou aqui galera, travou aqui, que parada é essa, aí sim ó, molezinho aqui ó, uma, duas, três, já veio o gordão, veio o gordão se querendo tirar com a gente aqui, né tio, caraca, já veio o insano, aí galera, o jogo tá muito top, melhorou muito o jogo aqui pra mim, quebrou nossa arma aqui, vamos lá, vamos na trocação com ele, vamos lá, que a gente aqui é braço, não pode não, aqui a gente já vai dar na cara, porra tio, calde barriga, ah, moleque, aí sim galera, aí sim, vamos pegar o facão, vamos pegar o facão, porque o facão aqui é tudo nosso, beleza, esse pano aqui é top, vamos pegar logo esse, esse tronco aqui de carvalho aqui né galera, porque a gente precisa hein, veio duas, duas paradas de carvalho, veio outro grandão aqui galera, outro grandão, que isso, aí não, e aí os caras tá na cara de pescoço, ó, veio um bootzão aqui galera, veio um bootzão aqui, vamos meter o pé pra cá, vamos meter o pé pra cá, caraca, caraca, arranca muita vida nossa galera, arranca muita vida nossa, vamos lá, acerta ele pô, caraca galera, quase que eu morro, quase que eu morro aqui moleque, deixou com um de vida, aquele 1% vagabundo galera, que isso cara, rapaz, tá carne de pescoço isso aqui hein galera, vamos lá, vamos pegar esse, esse bootzão aqui ó, acho que mais uma a gente, matou ele, beleza, come aqui ó, show, veio dois gordão aqui galera, veio dois gordão aqui, veio dois gordão aqui galera, vamos lá, vamos lá, beleza, vamos sapecar eles aqui ó, show de bola, e a nossa, esse já caiu ali, ah, dei mole galera, dei mole, demorei a sair, mas tá maneiro, vamos lá, vamos, agora sai bonito, agora sai bonito, mais duas aqui, já era, já caiu, vamos comer uma carne assim, vamos comer uma parada aqui galera, vamos comer uma parada aqui, beleza, vamos comer uma fruta aqui, vamos ver o que esses palhados tem pra gente, pano, show de bola, veio aqui, sabe uma parada que eu reparei aqui galera, eu te joguei antes aqui, eu reparei o seguinte, eu reparei, mete o pé, mete o pé, quase galera, que eu morro, eu reparei que tá vindo muito boot cara, tá vindo muito boot aqui, olha isso, deixa, 1% vagabundo e 5% cara, de vida aí ó galera, vem a caixinha de surpresa, eu vou vir na caixinha de surpresa cara, vou vir na caixinha de surpresa aí, porque é mais insana a caixinha de surpresa do que aquelas paradas lá, beleza, vamos mexer nossa vida aqui ó, vamos lá na caixinha de surpresa lá, vamos limpar aquela parada lá, vamos botar um correio aqui, não, correio não, vamos botar um dirigir galera, vamos botar um dirigir aqui, tem um combustível suficiente né cara, aqui nós é insano, é, 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 vamos lá, vamos lá, beleza, 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 tá chegando hein galera, tá chegando 1% aí, beleza, show de bola, agora vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de bom aqui, tô gostando demais, tô sentindo que o jogo tá fluindo, beleza, tô sentindo que o jogo tá fluindo aqui, tá top hein galera, tá top, além de, além de eu, o que que eu vou fazer aqui, vamos jogar umas paradas pra cá galera, vamos jogar esse tronco pra cá, vamos jogar esse chapéu pra cá, vamos jogar essa parada aqui, uma bota pra cá, além de eu achar galera, que o jogo tá, tá fluindo, parece que tá mais mais bonito, mais leve cara, muito leve, meu jogo tá travando legal, vocês lembram dessa, que eu falava com vocês né, vocês lembram aí, vamos ver logo esses dois aqui de frente aqui ó galera, vamos pegar logo todo mundo de frente aqui, beleza, show, pegar logo esse, às vezes ele tá travando aqui, mas acho que é culpa minha cara, já apertou o botão aqui, eu tô dando mole, beleza, eu tô dando mole aqui, beleza, show, vamos pegar logo esse otário aqui, depois a gente volta na caixinha, toma, já dei uma de longe na, pegamos bonito, olha aquele viadão ali, beleza, show de bola, tá bonita a parada aqui, vamos pegar logo esse candango aqui galera, vamos nem se abaixar eu só tô achando que nosso vacão tá matando muito simples cara, não tá com aquela violência cara, aquela violência insana né galera, insana mesmo, que ele tinha, beleza, show, serviu lá que os caras tentaram sapecar a gente lá com a bloca né galera, eu tive que meter o pé, não teve jeito, tive que meter o pé aqui, agora eu fiquei pelado ali, fiquei sem roupa, porque eu joguei a roupa pra lá pra moto, mas vamos lá, vamos comer a parada aqui, vamos comer essas frutinhas aqui, vamos ficar tinindo aqui, bonito aqui galera, enquanto vai abrindo ali, opa, cartãozinho, facão, cara me amarra no facão cara, me amarra muito no facão, porque ele é rápido pegar logo esse cordão aqui logo de frente aqui, beleza, tá arrancando 7 de vida da gente, porque a gente tá sem equipamento galera, aí já viu né, então ele maltrata mesmo, mas voa a cabeça dele longe aqui aqui a gente não perdoa né galera, aqui a gente é sinistro mesmo, é carne de pescoço e vamos lá galera, deixa no comentário aqui o que vocês acharam aí dessa atualização aí, vou botar no automático aqui pra gente ir trocando a ideia aí, beleza, porque eu achei galera, que tá muito top mesmo, muito top, vamos comer uma paradinha aqui, beleza, vamos ficar 100% aqui, porque a gente precisa enquanto ele vai quebrando as paradas ali, eu vou conversando com vocês, se você não é inscrito aí, dá uma moral se inscrevendo no canal, valeu, apoia o YouTube aí então, o que que acontece, o jogo tava travando pra mim né galera, o jogo tava travando, agora essa machadinha de ferro aí vai destruir as paradas não quero madeira não galera, quero madeira não, quero destruir as paradas não, vamos pegar esses viados então por trás aí galera, pra gente ver como é que faz ó, eu tô achando tipo assim, o jogo tá mais bonito, eles deram uma melhorada gráfica no jogo, entendeu, deram uma melhorada gráfica do jogo aí vamos lá, sabe, pega aí ó, show, melhorou muita coisa mesmo, gráfica, e essa parada aí galera, essa parada aí, deixa no comentário o que vocês acham, e vamos partir aqui pra nossa gameplay aqui, vou deixar o vídeo rodando aí, e vocês vão assistindo aí de boa aí, valeu então tamo junto aí galera, espero que vocês tenham gostado aí, e fico olhando o vídeo aí pra vocês verem como é que tá fluindo bonito, valeu então tô partindo hein e aí Tchau, tchau. Tchau. E aí